Olá pessoal, na paz de Cristo, então hoje vamos fazer o solinho, vou fazer uma série com alguns solos e alguma música gospel, mas hoje vou fazer uma canção natalina, então vou falando o nome para você da noite feliz, então vou ensinar primeiro a melodia, depois você pode anotar no papelzinho até para não dar muito trabalho para mim fazer todo o diagrama embaixo com tablatura, eu vou falar o nome da nota e depois vou fazer a base cantando a nota para você fazer o solo em cima, então o primeiro vai começar, vou estar fazendo o tom de Dó maior, então vou falar, vai começar, vou fazer quase todo na primeira corda, então as notas da primeira corda, Mi você sabe que é solto, quando vai pegar a primeira corda vai comprar, precisa para repor, você sabe que a primeira é Mi, primeira casa eu tenho Fá, tenho Sol na terceira casa, quinta casa eu tenho Lá, sétima casa Si, oitava casa o Dó, o Ré na décima, a oitava fechou, repetiu o Mi na casa doze e eu vou chegar ainda, vou ter a nota Fá na casa treze aqui, então a gente vai começar a primeira frase que seria Sol, Lá, Sol, Mi, você vai repetir, pode escrever no papelzinho, Sol, Lá, Sol, Mi, aí eu vou pular lá para o Ré, 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 Si, ok? Ré casa dez, Dó, casa oito, Dó, Sol, casa três, aí vou escorregar tá, casa cinco, Lá, Lá, Dó, Si, Lá, Sol, Lá, Sol, Mi, solto, venho para o Lá de novo Lá, 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 Dó, Si, Lá, Sol, Lá, Sol, Mi, vou pular lá na casa dez, Ré, 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 Fá, casa treze, tá? Ré, Si, Dó, e agora já pode, o próprio dedo, dois, você pode vir na casa doze, que é Sol, Mi, casa oito, Dó, Sol, Mi, Sol, Fá, e a única que vai ter na segunda corda, Ré, e vai terminar na segunda corda, primeira casa, Dó, então vai ter na segunda corda só a nota Ré, terceira casa, e o Dó. Vamos tentar colocar no ritmo, depois vou fazer então agora a base daí, depois você vai fazer o Sol, vai praticar, vamos ver, vamos fazer agora no ritmo, ok? Sol, La, Sol, Mi, Sol, La, Sol, Mi, Sol, La, Sol, Mi, Sol, La, Sol, Mi, 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 Sol Lá, Lá, Dó, Si, Lá, Sol, Lá, Sol, Mi Ré, Fá, Ré, Si, Dó, Mi Dó, Sol, Mi, Sol, Fá, Ré, Dó Ok, você anota o nome das notas. Agora eu vou fazer bem numa valsa aqui, um ternar. Vou tocar lá em valsa, vai ficar bem marcado. Vai ficar um, dois, três, um, dois, três E eu, na terceira vez, começo a cantar a nota E você entra tocando, ok? O Sol, tá? Então vamos lá. Um, dois, três, um, dois, três Sol, Lá, Sol, Mi Sol, Lá, Sol, Mi É, Si, Dó, Dó, Sol, Lá, Lá, Dó, Si, Lá, Sol, Lá, Sol, Mi Lá, 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 Dó, Si, Lá, Sol, Lá, Sol, Mi Ré, Fá, Si, Dó, Mi Dó, Sol, Mi, Sol, Fá, E, Dó Você quer tentar colocar o solo? Chegou até aqui Eu vou tocar duas vezes Então eu vou fazer só a base Então eu vou fazer uma Duas Se você começa a tocar Eu não vou falar Sol, Lá, Sol, Mi Não vou estar falando o nome da nota Você vai ser Aí vai ter que fechar certinho Vamos lá Na terceira vez você entra solando Vamos tentar então Um, dois, começo a tensão Um, dois, começo a ter Brasília Um, dois, começo a ter Brasília Um, dois, começo a ter Brasília 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Muito bem, você conseguiu encaixar, é uma ótima prática para iniciar, ok? Grande abraço, Deus abençoe você e sua família e vou estar postando um outro soldo, sempre algum material interessante para você. Até uma próxima, valeu, Deus abençoe, abraço!